Bom gente, a gente hoje então vai dar início a um novo módulo, onde a gente vai estudar um pouquinho da formação da Terra, da dinâmica da litosfera e da estrutura geológica do nosso planeta. Para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto, a gente vai voltar à origem do nosso planeta, a gente vai retomar um pouquinho da história do planeta Terra. E aí sim, essa retomada da história do nosso planeta, ela nos remete inicialmente ao tempo de formação desse planeta. E tem algumas coisas que são interessantes para a gente conceituar a partir disso. Então vamos lá, a gente pensa o seguinte, planeta Terra é um planeta que está em constante transformação. Essa constante transformação do nosso planeta se dá ao longo de mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Ok? Então assim, é um planeta que tem 4,6 bilhões de anos. Quando a gente fala numa idade dessa, quer dizer, bilhões de anos, a gente já pode tirar aqui um conceito importante que é o conceito de, vou pegar aqui um giz de outra cor, isso aqui a gente está falando de tempo geológico, que é diferente de tempo histórico. Ok? Quando a gente fala em tempo histórico, a gente está falando de uma categoria, assim, de anos, décadas, séculos, o tempo geológico é um tempo muito maior. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse, assim, a origem do planeta, a formação do planeta, ela se remete a 4,6 bilhões de anos. Se a gente fosse comparar isso, assim, na escala de meses, ok? E aí a gente inserisse aí um novo elemento, que seria o elemento surgimento de vida no planeta. A Terra se forma a 4,6 bilhões, vida no nosso planeta existe há cerca de 3,8 bilhões de anos. Tá? Se a gente fosse considerar esses 4,6 bilhões como sendo um ano, ao longo desse um ano, a gente teria dois meses de vida do planeta até que teria, então, surgido vida. Ok? Se a gente considerar 4,6 para 3,8. Então esse tempo, esse longo tempo de formação do nosso planeta, ele se remete a esse tempo geológico. Esse tempo geológico, ele é dividido em éons, que, por sua vez, vão ser divididos em períodos e eras. E aí a gente pode relembrar aqui, que dentro desses 4,6 bilhões de anos, a gente tem como eras geológicas do nosso planeta, 4 momentos distintos. Esse tempo a gente tem como primeiro momento a era que teria durado mais tempo, que foi a era pré-cambriana. Passada a era pré-cambriana, a gente teve o período paleozoico. Passado o paleozoico, o mesozoico e, por último, a era senozoica. Ok? Então estão as principais eras do planeta no qual esse tempo geológico de história do nosso planeta pode ser dividido. A gente tem que lembrar o seguinte, que esse processo de constante transformação ao longo desses bilhões de anos, ele foi formado basicamente por... Essa transformação ocorreu basicamente em função de... Energia do interior do planeta e também em função da ação permanente de agentes externos.